De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Legenda por Sônia Ruberti Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Por escolher do Teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, que a vida te honra, pra Teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui. O que é isso?